O que é que não se deve deixar de comer no Porto? O que é que não se deve deixar de provar no Porto? Comer. Comer, as francesinhas. Mais duas coisas. As tripas à moda do Porto. E o... Mais é. As tripas à moda do Porto. As francesinhas. E o bacalhau. E o bacalhau. E algum tipo específico de bacalhau? Há muitos tipos de bacalhau. O bacalhau. E três restaurantes que recomendaria? Três restaurantes de quê? Que recomendaria? Que indicar? Eu recomendo melhor. É casa, às vezes é o melhor. Eu em casa, eu não como fora, eu não posso recomendar. Claro, faz muito bem. E cozinha? Hã? E cozinha? Não, não, não. E se o Porto fosse uma cor, qual seria? O quê? Se o Porto fosse uma cor... Uma cola? Uma cor... Cor... Azul. Azul. Obrigada. De nada.